Música Eu cheguei aqui nessa ilha, eu tinha 5 anos de idade E fui me envolvendo, que hoje estou aí na coordenação, na frente da diretoria da comunidade Por que eu estou aqui até hoje? Por que eu pretendo continuar? Porque eu tive, para mim estudar, eu passei por muitas dificuldades O que vocês mais lutam aqui na ilha, a gente vai casar? Educação, moradia, água, potável, que sem ela a gente não vive Tem muitas situações aí Não tinha barco para levar os alunos até a marca da Conceição Então eu penso que eu enfrentava toda essa maresia remonda Às vezes ia de manhã Não tinha merenda, a gente deixava merenda pendurada em galho de pau, voltava para pegar Nosso trabalho aqui é o manejo do açaí, a coleta do açaí, a pesca artesanal e barco Tem a chamada tachama, outros chamam garachama Isso aqui é para fazer a sustentabilidade do matapi Mas quando ele for tirar o camarão aqui, ele faz isso aqui É para cair o camarão daqui de dentro E esse matapi, ele é novo na área, então acho que as pessoas começaram a fabricar ele há uns 100 metros de ano aqui pela região E essa garrafa pet, vocês pegam ela de novo? Olha, as pessoas compram refrigerante para suas casas Aí eles procuram só um tamanho de garrafas Aí eles cortam, mas vão fazendo os furos, que é para que a água possa entrar e sair de dentro 5 quilos de camarão, no preço que ele dá, a gente vende a 2 reais, dá 10 reais Eu tiro 10 quilos e um vendendo a 1 real, já são 10 reais O 10 do camarão são 20, já dá para inteirar para cobrar, né? A sexta, que vocês falam, que a gente fala, é a rasa Aí já sabem porque é com o Guarumã, que dá a linha mesmo Agora se eu, pelo menos eu não sei fazer uma tapique, é com cafete, eu não sei Nossa renda aqui, ela acha que eu tenho 5, 40 reais de uma rasa E lá, se eu for comprar uma rasa lá no Porto, eu pago quanto mais ou menos? Não é em Coraci? É em Coraci É porque lá é uma barra de 50, 60 Porque isso não tem energia, né? Direto Então a gente depende do gerador Mas na casa da senhora tem o eletrodoméstico? Tem Que funciona gerador É o que? Geladeira, televisão Mas funciona 24 horas? Não, não, tem um horário, 6 e meia ligo o gerador Que é na casa do meu pai, que vai daqui para lá E 9 e meia, 10 horas está desligando Mas aí a geladeira? A geladeira, faz um ano que ela não é, porque não leva No caso, a gente aqui não consegue puxar o suficiente para ela Essa escola aqui, já faz muito tempo que ela está aqui? Eu acho que essa escola está aqui há 13 anos, 14 anos, por aí É a única escola do estado que tem aqui na ilha de Paquetá O grande problema é a estrutura A escola está precisando de uma reforma, né? De melhoramento, tanto na estrutura física dela geral Tudo Tanto material quanto didático E nessa comunidade, nessa parte aqui da frente As crianças dessa comunidade, dessa área Eles dependem dessa escola, principalmente as criancinhas Porque ela é de 1ª, 4ª série E vocês sabem nadar? Eu sei Vocês nadam aqui? Nada Não tem medo não? Não Deixa eu cair na ponte da água O que que tem dentro da água aí? Jacaré Eu já estou morrendo de medo Eu já estou morrendo de medo Peixe boi Ah, peixe boi ou peixe boi? Peixe boi é legal Vocês já viram peixe boi? Eu também, eu só vim na televisão E eu tenho também pessoas ligadas à cultura, à cidadania Que, nossa, eu queria fazer alguma coisa Eu não sei o que, nem como Tchau 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 Tchau